Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nova conta do Cicobi Fácil a conta IU de Cicobi Fácil passou para IU, você aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda Muitas pessoas do canal pedindo para falar da nova conta IU do Cicobi Fácil essa aqui é uma conta do Cicobi, conta fácil, dá para vocês verem na tela do vídeo com a bandeira Cabal, débito é uma conta digital, onde você abria pelo aplicativo de celular e após você fazer um depósito de R$15,00, um aporte você recebia esse cartão Cicobi Conta Fácil o Cicobi Conta Fácil você poderia passar na BIM, na Rede, na Cielo, na Cipeg está vendo aqui, essa aqui é a função atrás do cartão que é controlado pelo banco Cicobi, uma cooperativa de crédito uma cooperativa que é a Cicobi Conta Fácil também digital, passou a ser agora chamada Conta Digital IU e nós vamos falar um pouquinho dessa nova conta digital IU como vocês estão vendo na tela do vídeo, vocês vão clicar na parte de tarifas e vocês vão acompanhar comigo aí na telinha do vídeo após realizar o primeiro depósito, você será inserido gratuitamente no perfil premium pelos próximos três meses quando o período de carência terminar, você será notificado para escolher o seu perfil perfil premium, vamos ver então quais são os benefícios dessa nova conta compra com cartão de débito ilimitado, não paga nada, débito ilimitado depósito na agência ilimitado, zero tarifa depósito via boleto, você tem direito a dois se passar a franquia, R$2,50 emissão de cartão na primeira via, não vai ser cobrado nada emissão do cartão na segunda via, será cobrado R$15,00 encerramento da conta, não vai cobrar nada, extrato pelo APP ilimitado mensalidade após o terceiro mês, R$7,50 pagamento ilimitado, não é cobrado nada recargo de celular ilimitado, não é cobrado nada saque, tem direito a dois nos caixas eletrônicos R$5,90, que é os caixas de 24 horas TED, direito a dois, se estourar a franquia R$5,90 transferência Cicobi ilimitado, transferência para contas do Cicobi ilimitado, carência de três meses após o primeiro depósito saque no ATM Cicobi isento para usuário com conta poupança vinculada então, se você tiver conta poupança vinculada e usar o cartão para sacar na conta do Cicobi, não irá pagar nada também vamos ver o perfil free, o perfil free a compra, o cartão de débito é ilimitado, não paga nada depósito na agência é ilimitado, depósito no meu boleto você tem direito a zero, ou seja, cada depósito no meu boleto você vai pagar R$2,50 emissão do cartão primeira via, zero segunda via do cartão R$15,00 encerramento da conta, nada extrato do APP limitado, zero mensalidade, zero não vai pagar nada de mensalidade recargo de celular ilimitado, zero saque R$5,90, TED R$5,90 transferência Cicobi limitado depois os três primeiros meses será cobrado caso você tenha também poupança vinculada e utilizar o ATM Cicobi, não será pago nada não será cobrado nada então, a diferença dessa conta perfil free é que não tem mensalidade e você paga pelos serviços avulsos eu achei essa do perfil free aqui legal e para quem usa bastante, R$7,90 está de um bom tamanho porém, usar o cartão cabal não é em todos os lugares que aceita vocês sabem que é um cartão de classificado de baixa e média renda então, é uma bandeira cabal também, como eu disse não muito conhecida aqui para a gente bem, você escolheu a conta você avança, preenche os dados na conta corrente caso você tenha interesse em abrir a conta segue o processo normal pelo aplicativo celular e na interface como vocês estão vendo na tela do vídeo vocês enxergam então sua foto que você queria colocar o saldo na conta que é o home em recarga você clica em recarga você pode fazer uma recarga no seu celular clicando em cartão clicando em cartão você enxerga então no aplicativo já a sua conta o cartão e o ok se você entrar no aplicativo da conta fácil também você vai encontrar o cartão conta fácil o que muda desse cartão aqui é o design dele também naquele formato como do credit card que eu mostrei em pézinho para vocês verem né então volta mais uma conta digital nesse formato de cartão aqui tá certo tá saque você pode programar o saque via QR Code nos caixas do Cicobi tá bom e ler via QR Code colocando a sua senha tá bom em serviço você vai ver minha conta então você vê lá o seu nome CPF dados pessoais senha perfil tarifário né termos de uso tarifas e limites transferência Cicobi dois mil reais transferência IU dois mil reais envio de TED dois mil reais pagamento de título dois mil reais pagamento de convênios boletos mil reais recarga de celular no máximo duzentos reais saque dois mil reais depósito boleto trezentos reais esses limites aí tá bom a conta IU se baseia nessas ferramentas que eu mostrei pra vocês aí tá Pedro vale a pena abrir a conta IU uma conta digital free sem tarifa nenhuma pra receber um cartão de débito bem gente é uma conta simples que aprova quem está negativado tá então vem um cartão de débito é comparado essa conta digital logicamente quando com outros bancos digitais que vocês sabem que eu estou falando ela não é tão vantajosa assim porém quando se compara uma conta digital dessa daqui com aquelas contas digitais que você não quer ter cartão de crédito então ela seria pra você ou uma conta digital que você queira ter pra guardar seu dinheirinho e render na poupança se você abrir a poupança do Cicobi ah mas na minha cidade não tem Cicobi como que eu vou sacar nas agências você pode sacar nos cajas 24 horas só que você vai pagar R$ 5,90 e se tiver a conta do Cicobi se tiver a agência do Cicobi você tiver a poupança você fica isento de saque nos ATMs do Cicobi né pra quem não tem conta corrente logicamente seria uma bela de uma conta simples só apenas para guardar dinheiro na poupança né e utilizar pra pagar uma conta que não cobra nada uma recarga de celular fazer uma transferência de emergência é Leandro eu posso abrir essa conta fácil que agora chama-se conta You e depois eu tentar abrir uma conta no Cicobi pra ter um cartão de crédito Platinum Black pode você pode ter uma conta dessa aqui digital e depois no Cicobi que ele abre uma outra conta e não manter mais essa daqui caso você queira ou quiser manter essa e manter a outra você que decide aí tá bom então esse foi o vídeo de hoje referente a conta e o que muda da conta fácil não muda nada a conta fácil foi encerrada ela tá ativa ainda por alguns meses né mas vai ser apenas conta You pessoal vamos para os abraços então abraço de hoje vai pro meu amigo Diego Araújo do canal Fibra 3 um grande abraço meu amigo o Felipe Ferreira Felipe Ferreira um grande abraço meu amigo também os meus amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda sempre ligado aqui com a gente acompanhando todos os vídeos todas as novidades e hoje a novidade da conta You pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo e com Deus